Todos nós que participamos por aquele período tivemos que ou requerer a anistia. Ela é individual. Não vi nenhum torturador requerer, não vi nenhum nome de nenhum deles, não participei, não conheço nenhum pacto que tenha sido feito para que eles viessem a ser anistiados. Eles foram anistiados por um acordo que nunca foi publicizado. Perdão, Suzana, isso é uma mentira que eles contam. Eu estou dizendo, eles se sentiram anistiados. A lei de anistia não foi fruto de acordo. A Arena ganhou do MDB. Essa é uma mentira que o ministro Eros Grau fala. Ah, foi fruto de um acordo? Porque a questão jurídica é a seguinte. Como é que uma lei que autoanistia os crimes conexos, porque o que se quer afastar não é toda a lei de anistia, é o parágrafo 4º lá do artigo 2º, que diz que os crimes conexos, são os crimes dos torturadores, estão fora da... são imprescritíveis. Como é que uma lei dessas não é inconstitucional, quando ela é confrontada com uma Constituição que diz expressamente que a tortura é crime hediondo e que os crimes hediondos são insuscetíveis de tortura, são insuscetíveis de prescrição, anistia e tudo, etc. Isso é uma norma jurídica internacional. Bom, mas... Sim, Flávio, mas só pela questão da... o que diz o ministro Eros Grau? Não, essa lei está fora porque é assim, então, do ponto de vista jurídico. Quando vem uma Constituição, ela não revoga todas as leis que tem anteriores, tá? Então, por exemplo, vem a Constituição de 88. O que que se faz? Tu confronta as leis anteriores e quando isso é questionado, o Supremo, que é a Corte Constitucional, ela disse que aquela lei anterior, ela foi recepcionada. Ou seja, se a lei anterior não ofende os princípios e regras da nova lei. É isso que a Ordem dos Advogados entrou com a ação direta de inconstitucionalidade, né? Que é redigida pelo Fábio Konder Comparato. E aí, o que que diz o relator, o Eros Grau? Não, essa lei nós não podemos confrontar porque essa lei é fruto de um acordo. Isso é uma mentira. Não foi acordo. Meu pai era deputado do MDP, tinha tido uma grave doença, uma grave doença neurológica, foi votada em cadeira de roda e o MDP perdeu. Nós ficamos arrasados porque nós queríamos anistia ampla, geral e irrestrita. E a anistia foi ampla, geral e irrestrita para os criminosos do regime. E foi restrita para os que combateram o regime. Agora, eu acho que o fato de revogar ou não a lei da anistia, para mim, é intranscendente. Eu não estou pedindo a revogação da lei da anistia. Eu acho que é intranscendente colocar na cadeia agora essa gente. Agora, o que é fundamental é substituir a justiça pela verdade. O que tem que aparecer é a verdade. Na África do Sul foi assim, ninguém foi para a cadeia. Ninguém foi condenado. Os torturadores e o regime do apartheid foi terrivelmente brutal. Agora, todos vieram a público e admitiram ou confessaram o que fizeram. Isso é o que nós temos que fazer aqui. Se o coronel Malhães ou não sei quem vai para a cadeia... Eu não tenho ódio, como vítima eu não levo ódio. Eu não repito o que eles fizeram conosco. Eu não quero repetir com eles o que eles fizeram conosco. Então, o que eu quero e o que eu acho que é fundamental é que apareça a verdade. Que eles venham à luz, que não continuem nas sombras, dizendo a mentira sobre uma época que aparentemente, segundo eles, não existiu. Até porque temos resquícios da ditadura em plena democracia. Ah, sim, em plena democracia. A verdade substitua a justiça. A verdade substituirá a justiça. Passa a aparecer a verdade. Será a condenação deles. O torturador se sente ameaçado pela verdade? Não é nem pela prisão? Nós ainda queremos justiça. Eu acho que não tem verdade sem justiça. Vamos para as dicas de livros e filmes, então. Já para as pessoas que querem ampliar. A gente vai ter que comentar rapidamente sobre cada um, porque nós estamos esgotando o tempo. Primeira dica é a própria obra do Flávio Tavares, 1964, O Golpe. As pessoas encontram aqui, Flávio, rapidamente. Bom, é uma história de como se prepara o golpe. Contada a partir das minhas memórias. São 50 anos de memórias e de pesquisa. E eu entrei na documentação norte-americana e o fundamento do golpe está aí através da documentação dos Estados Unidos. Muito bem. Já a dica da Suzana é dossiê ditadura. Mortos e desaparecidos políticos no Brasil no período de 1964 a 1985. O que as pessoas encontram nessa obra, Suzana? É o trabalho da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, resgatando cada um dos 437 casos que chegaram ao nosso conhecimento. Temos aí os detalhes das torturas e dos assassinatos, temos as versões oficiais e temos inclusive um extrato no fim com os corpos mutilados, com as fotos que nós resgatamos nos arquivos que mostram a tortura que eles dizem que não aconteceu. Já as dicas de filmes, a primeira do Guazelli, Em Busca de Yara. Isso, Em Busca de Yara, que vai passar hoje à noite. É a história da Yara Iavelberg, acho que esse é o sobrenome. É um documentário, né? Isso, é um documentário. Estará aqui, se eu não me engano, Flávio Frederico, o autor do documentário, o diretor. Vai debater com o pastor Oneide Bobzin, que é nosso companheiro lá na Comissão da Verdade. Eu só quero esclarecer, porque pode ter ficado, mas ela não disse que a Suzana estava mentindo o que é verdade e isso que ela disse que eles dizem que é um acordo. Só que dizer que houve esse acordo, quando a lei foi votada por maioria, é que é uma mentira. Isso, quem diz, fica muito indignado, mais que eu ainda, é o presidente da Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco, que era deputado, era vice-líder do MDB, que também saiu daquela noite arrasada. Eu tenho que me interromper, infelizmente, porque ele está terminando. Eu tenho um livro para sugerir, é a ditadura da Segurança Nacional no Rio Grande do Sul, que vai ser relançada, é uma obra da Assembleia com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizada pelo professor Henrique Padroso, e que vai ser relançada, eu acho que quinta-feira. Ok. E as últimas duas dicas são também o documentário Dia que Durou 21 Anos, que as pessoas aí podem... O Dia que Durou 21 Anos é um documentário que o meu filho Camilo Tavares dirigiu, e que eu fiz as entrevistas, e a maioria delas em inglês, e arrumei parte do dinheiro. Já está em DVD, passou, está sendo passado nesse momento, nesses dias agora, nas cinco principais universidades dos Estados Unidos. Muito bem. E já a dica da Suzana é Marighella. Também é um documentário. Um documentário feito pela filha dele, mostrando a vida desse grande brasileiro. Tem também a biografia dele, que foi feita recentemente pelo Mário Magalhães. Mais um livro. Carlos Marighella, vivendo nos 50 anos do golpe. E pode ser facilmente encontrado? Pode. Inclusive, o documentário tem para download na internet. Ah, então está fácil. Está certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. E o programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição. Espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho